Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pinto ao Café. Estamos aqui com o Rickless e o Fobrocas e desta vez sem o Malman. E com o Kiko. E com o Kiko. Exato. Não se pode deixar bem. O Malman mudou de voz. Mas o Malman pela primeira vez acho que eu me lembro que não está presente. Acho que sim. E então se notarem alguma coisa estranha na gravação já sabem. A culpa é nossa. A culpa é dos outros que não sabem fazer nada. Não sabem fazer nada. Exatamente. E então já que eu estou a fazer de Malman vou-vos perguntar que tal a vossa semaninha. As cripto-atividades. As cripto-atividades. Talvez ninguém me perguntava sobre as cripto-atividades. Estou aqui que estou a ficar frustrado. A Bitcoin nos 50 capas foi isso, a cripto-atividade. Estive a ver, por acaso não, estive a acompanhar várias... Pá, várias memecoins, digamos assim, que saíram agora. Quer dizer, não são bem... É mais ou menos memecoins. Umas são só memecoins, outras não são bem memecoins. São e não são. Porque tem uma tecnologia um bocadinho diferente por trás, mas... Mas pronto. Não entrei em nenhuma porque... Pá, não apanhei os primeiros dias. Aquilo é sempre bom nos primeiros dias, não é? Depois aquilo faz aquele pump. De 10 a 50 vezes e depois ficas a pensar, foda-se. Devia ter entrado há um dia atrás. Pá, portanto. Só espera que caia um bocadinho. Mas foi só isso, olha. E foi bem quando nos 50 capas. Bem, mas lá na Pulse? Sim, quer dizer... Sim, não. Ou seja, um deles também é Ethereum. Mas também há na Pulse. Também há na Pulse. Também há na Pulse. Não gostaria de perguntar. Um deles que é dos tais tokens que andaste a ver? Certo. Exatamente. Exatamente. É um que tem um RC novo, um standard novo, que é o RC404. Pá, não é bem novo, mas agora começou a ser implementado. Que é tipo de NFTs. Pá, eu posso já falar disso. Pá, aquilo tem uma cena interessante. Aquilo tem uma novidade interessante. Há um RC que é o RC1155. Só para dar um bocadinho de perspectiva. Em que tu basicamente tens... Pá, tens o conceito de pacote em que tens moedas e NFTs. Mas no mesmo, pá, no mesmo NFT, digamos assim. No mesmo... Standard. Pá, sim, standard. Pronto. Porque aquele emite tokens, mas o token pode estar associado a uma coleção. Digamos assim. Ou seja, tens NFTs e RC20 associados à mesma coisa. Pronto. RC721, que é o NFT e RC20, que é o token fungível, estão associados à mesma coisa, que é o RC1155. Pronto. Isto é uma coisa mais antiga. Agora, o que é que eles inventaram? Pá, inventaram uma coisa que é bastante interessante, que é o RC404. O que é que este RC faz? Tu tens tokens e quando te chegas a um número de tokens, vamos expor... Pá, quando te chegas às mil moedinhas, tu podes converter mil moedinhas num NFT. Automaticamente, não é? E pá, o NFT que te sai é uma coisa aleatória. Pode... Normalmente é... Bem, eu penso que é aleatória, mas pode não ser aleatória. Pronto. Mas vamos assumir que é aleatória só para facilitar. Ou seja, tu consegues ter aqui uma coisa que é não fungível, não é? Pá, que são... Desculpa, uma coisa fungível que é uma moeda, mas que automaticamente tu consegues convertê-la num NFT. A partir do momento que tens um certo número de NFTs. Pá, isso é uma... Eu acho que é uma tecnologia interessante porque, pá, isto vai permitir fazer coisas bastante diferentes, a meu ver. Pá, coisas de meme coins, obviamente, que é o que há agora. Mas pronto, mas eu já estou a imaginar algumas potenciais aplicabilidades disto em, pá, em DeFi e projetos NFTs que existam. Portanto, pá... Mas então tens a possibilidade do token variar, desculpa, variar de valor, enquanto que... Sim, sim. O número de unidades que precisas ainda assim mantém. Ok. Uhum, uhum. Pá, e os NFTs podem ter um valor próprio, não é? Obviamente pela realidade, etc. que têm. Portanto... Claro. Pá, e há isto, tem outra coisa interessante. É que, por exemplo, tu trocas para um NFT, mas tu podes voltar para trás. Ou seja, se tu tiras 0.1 dessas mil moedas que tinhas, não é? Tu tens 999.9, o NFT desaparece, basicamente. Ou seja, é um two-way street. Tu consegues criar o NFT e consegues voltar para trás para as moedas, basicamente. É interessante, é um RC interessante. Sim, já estou a ver o pessoal lá especular, tipo, a criar o NFT, mas depois o NFT não tem mais valor do que as moedas separadas e voltar a separar e, se calhar, a criar outro, para ver se é o mais raro. Quer dizer, eu ainda não sei diretamente como é que pode ser, mas... Ok, mas que tipo de aplicação é que estás a ver em DeFi, ok? Pá, talvez como para o colateral das coisas. Ou seja, tu consegues montar um rácio e esse rácio, estamos a assumir que é fixo, não é? Mas, pá, suponho que montas um rácio e que não é fixo, não é? Pá, isto pode ser interessante para a questão da colateralização de moedas porque, pá, tu tornas essa colateralização tradable, não é? Tens o NFT, é como um LP, digamos assim, é uma espécie de um LP. É, pá, e tu imaginaram tipos de protocolos de stablecoins ou tipos de protocolos de borrow, ou pá, o que tu quiseres, que funcionam de uma forma um bocadinho diferente. É um propósito, mas tem uma mecânica de funcionamento um bocadinho diferente. Portanto, pá, acho este conceito interessante, é o que eu digo, pá, mas isto para mim ainda é muito recente. Sim, sim. Tem uma semana, portanto, pá, não é uma semana. Não, mas faz sentido, tipo, o LP muitas vezes perde valor, enquanto neste caso tu tens alguma garantia de que aquele LP vai pelo menos reter o número de tokens, mesmo que não retenham o valor, não é? Pá, certo. Porque alguns LPs tu não consegues converter de volta, não é? Tipo, e às vezes, já, pode fazer sentido. Consegues, consegues, mas tens de estar a utilizar, por exemplo, a versão 3 das decks, estás a ver, aquela que te permite pôr através de ranges, não é? Pá, se tu me tens através de um range, sim, consegues, à partida de estar mais ou menos salvaguardado, mas ao mesmo tempo, pá, talvez esta mecânica nova possibilite a mesma coisa, estás a ver, de uma forma um bocadinho diferente, é isso. Ou seja, se é, pá, mas eu contigo, pá, e eu acho que isto pode ter realmente muitas aplicações diferentes, até para index e para outras merdas, pá, tudo o que beneficia do conceito de haver um rácio, estás a ver, pode, pá, pode haver aqui uma forma diferente de fazer as coisas com este tipo de RCE. Pá, mas não sei, pá, eu contigo, isto ainda é super recente, pá, obviamente que Meme Coins foi o que apareceu já, não é? Tipo, pá, moedas que tu transformas no NFT, de uma coleção que é tipo os GoFurs, que é, por acaso o nome é giro, aquilo é um bom conceito, pá, eu contigo tenho pena de não ter entrado, que é, pá, deixa-me dizer-te o nome do token, porque o token é, pá, o nome do token é mesmo divertido, espera aí, é um GoFurs. Mas é salto ao link Ethereum. Pá, que também há na poloção dos dois. É GoFurs, mas GoFurs tem um... Ah, é Good Old Fashioned Unregistered Security. Good Old Fashioned Unregistered Security é muito bom. É, 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 mas pronto, já tem, pá, em Ethereum já tem 4 milhões de liquidez, ainda é pequenino, então tem 4 dias isto. Pá, mas já vale 712 dólares, cada, tipo, cada moeda é um bocado exagerado já, portanto. Pá, whatever, já está um bocado alto, devia ter apanhado isto mais cedo, não consegui, olha, foi quando eu paguei isto já estava tipo a 400 ou 500, portanto. Pá. Não, não, estava mais barato, estava tipo 200 ou 300, mas pá, já era boa. O que é que é? Sim, mas eles estão aí para coisas com, tipo, tokens, tipo, supply limitado, bastante limitado, ou supplies, tipo, estúpidos, tipo Mimcoin. Pá, não sei, tu pá, eu não sei o que eu te digo, com este standard... Não, porque nesse caso, estávamos a cada um valia, cada token já valia 700 e tal, não é? Se calhar também não são assim muitos tokens. Pensa assim, tu com este standard, tu com este standard, pá, se tu tiveses uns... Vou dizer-me a mecânica mais simples que eu estou a ver, não é? Tipo, pá, uma mecânica em que mitas NFTs e há raridades, pronto. Mas se tu tiveses um conceito de raridades bastante, pá, complexo no sentido de que tens muitas raridades, muitos níveis diferentes. Pá, imagina 100 níveis de raridades, uma coisa muito grande. Tu realmente até podes montar uma coin com o supply praticamente infinito e nem sequer estás preocupado com o supply nunca. Porquê? Porque tu assumes sempre que há um interesse das pessoas em tentar queimar moedas, digamos, e destruir moedas para te destruir, que não destróis, não é? Crias o NFT, não é? Mas as moedas desaparecem de circulação, efetivamente. Portanto, pá, para tentar apanhar uma certa raridade, estás a ver? Pá, portanto, pá, não sei. Acho que é... Pá, é interessante, não é? É um conceito interessante, só. Vamos ver o que isto vai dar. Sim, sim, sim. Sim, sim. Nice. E o Ricardo? Rickles, tens criptoatividade? É pá, não tenho qualquer comentário, lamento. É o que é que... Passa-me completamente ao lado de todo esse tipo de moedas e de mecanismos novos. Certo. Mas repara, não traz... Se eu disser assim, isto traz uma grande inovação. Pá, ainda... Se calhar até traz e eu não estou a ver qual é. Mas pronto, mas... Pá, até agora eu acho que vai permitir fazer mais ou menos o que já consegues fazer. Pá, mas tem este, não é? Este pormenorzito. Mas é giro, é giro. É mais por aí. Ok. Já. Lá está, não tenho nenhum comentário. Sim, sim, eu dizia mesmo criptoatividades. Tinhas criptoatividades para partilhar aí, em específico esta semana? É pá, acho que não. Não tenho assim nada que te possa... Alguma notícia que tenha cativado o impresso? Que tenhas assim recente? Eu estava a falar aqui que ainda há pouco parece que a FTX vai ter uma recuperação a 100% em dólar amount. Ou seja, dado que eles fazem a bankruptcy procedures em dólares e que houve este pump até agora, entre outras coisas. Por causa disso? Por causa do pump do BTC e de outros criptos que testavam em estate da FTX e também por causa de alguns investimentos de VC que o Sam fez, que duplicaram ou triplicaram de valor. Estamos a falar de investimentos de tipo de 500 milhões que agora valem 1.4 bilhões, que aparentemente conseguiram fazer offset às perdas que eles tiveram, às perdas dos fundos de clientes que eles tiveram, em dólar amount. Pronto, lá está. Acho que pode nem toda a gente ficar satisfeita com esse facto, mas tendo em conta aquilo que se falava inicialmente, acho que são notícias claramente positivas para quem ficou com o dinheiro lá preso. Diz-me uma coisa, tu achas que isso... Imagina-se, vamos supor que em dólar amount, os investidores recuperam, entre aspas, pagam o dinheiro que foi roubado, recuperam o dinheiro de alguma forma, é isso que eu quero dizer. Certo. E achas que vai atenuar a pena do Sam ou vai ser... não interessa? Acho que sim, isso era uma das coisas que se estava a falar também nessas notícias. Ou seja, estamos a falar de um esquema em que as vítimas acabam por não sair prejudicadas. Não saem lesadas. Não saem lesadas. Ou seja, se calhar vai para a prisão, mas não é em vez de ser 50 anos ou 100 anos fica lá... Se calhar já é 10 ou algo do género. Ah, é, é. Algo assim do género. Eu acho que sim, acho que vai ter bastante impacto e não sei se não vão até atrasar a sentença dele, até terem mais informação sobre essa parte. Ok. Faria-me algum sentido até. Sim, mas um bocado. Não sei, acho que discordo um bocadinho. Tipo, catenuo um bocado, ok, mas catenuo muito, acho mal. Porque ainda assim há de haver muita gente que teve a vida estragada, porque mesmo que receba o dinheiro agora, se calhar teve este tempo todo muito mal, não é? Certo. Mas aos olhos da justiça se calhar é... Continua a ser uma atenuante. Sim, uma atenuante. Sim, mas não atenua muito, espero eu. Ainda assim. Isso não é. Não é que era mal ao Sam, mas... Ah, não sei. Sim, certo. É um bocado injusto. Enfim, não faço a mínima ideia, mas... Sim, estamos só a especular, obviamente. Sim, exato. Acho que... Mas acho que vai ter um impacto ainda bastante notável na sentença dele, para te ser sincero. E já que estamos a falar de cenas, de julgamentos e cenas legais, pá, vocês têm acompanhado a cena do Craig Wright, do CSW, com aquela cena, pá, eu não sei o que é a Copa, eu estou sempre a ver Copa escrita em todo o lado, eu não sei o que é essa merda. Não sei o que é que acompanhou mais do que eu, mas deixe-me só terminar uma cena... Ah, desculpa, claro. A questão do Sam, não é do Sam, mas da devolução dos fundos e dar aqui um bocado de contexto porque é que eu acho que isto acaba por ser uma notícia positiva, porque aparentemente, tipo, logo ao início havia pessoas a venderem dívida, os IUs do que lá tinham na FTX, houve uma alta que chegou a vender a 7 cêntimos ao dólar, ou seja, para cada dólar que lá tinham, venderam por 7 cêntimos a dívida da FTX. Tipo, 94% de perda, basicamente. Exatamente. 93%, desculpa. 93%, e aparentemente já está à volta de 70 ou 80 cêntimos de dólar. Portanto... Ah, é tipo o GBTC Discount, só que aquilo é o FTX Discount. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Ok. Parece que está a ver aí... Pronto, já há uma reação no mercado de dívida em relação a isso. Isso é bullish. O movimento que estás a descrever é bullish, não é? Passar de 94% para agora 80, 70% é bom, não é? É bom sinal. É bué. Certo, é isso. Estou a dizer, é bué. É bué, é isso, é isso. É muito bom. E basicamente, para quem lá tivesse montantes em USDTs ou assim, basicamente recebe tudo o que lá tinha, o que é fixe. Acaba por não perder nada. Sim, menos mal. Menos mal, sim. E lá está, com essa cena da dívida, eles também devem ter conseguido poupar a bué, não é? Além desta valorização. E aí, entretanto, nós também comentámos em off, também havia aquelas notícias de que a FTX podia voltar, não é? Ou reabrir, mas isso parece estar afastado. Ok. Mas pelo que... Sim, sim, sim. Isso foi estudado, mas não vai avançar. Pai, nessa altura lembro-me de verem vários grupos diferentes, muita malta a dizer que ia voltar a usar logo. Se fosse, tipo, bom, com o condicionante, se o serviço fosse semelhante, não é? Obviamente o serviço que eles providenciavam. Porque eles gostavam muito da FTX. Não digavam que eu tinha os comentários, eu não... Experimentei, mas não... Whatever. Portanto, não adorei. Sim. Diz que a Inusaba era bom. Eu também não experimentei. Não, eu contigo, experimentei, mas não... É o quê? Era mais para leverage, portanto, não é muito a minha cena. E a cena do Craig Wright? Tem algum comentário? Do Craig Wright? O que é a Copa? Explica-me o que é a Copa. O que é a Copa? Eu vejo esta palavra no favor. É qualquer coisa, tipo, um acrónimo para a Core... Certo. Para a Core Team. Para a Core Team. O que é a Core Team? Bitcoin. A Core. A Core Team. Ah, para a Core Team. Ah, ok, ok, ok. Agora, o que é que é o PA? P-A, não sei. Whatever. Mas acho que é um acrónimo qualquer assim. Ok. No fundo, é o Craig... É o Craig Wright contra... Certo. A Core Team da Bitcoin, suponho, não é? Agora, do que é que se passou em concreto, pá, eu não vi muito. Eu vi que se passou alguma coisa, mas para ser sincero, também não deixei de acompanhar um bocado esse assunto. Estava à espera que houvesse uma resolução, porque já estava um bocado cansado de tal novelas. Certo. Mas não sei. Estavas dando alguma coisa? Pá, o que eu vejo no Twitter é... Pá, mal está a descrever os... O julgamento, basicamente. Agora lá está. Pá, eu não sei se aquilo é... Representa alguma... Pá, se ele representa a verdade ou não, mas... Mas pronto, mas é o gajo, ah, ele... Pá, sei lá, ele... Cenas do gajo ter forjado com menos, dessa merda toda. Pá, mas é contigo. Não faço ideia. Estás a ver? É só comentários do Twitter. Não há ideia. O que eu quero dizer é que o gajo não parece que esteja no bom caminho. Mas pronto, mas... Sim, sim, também do Twitter foi isso que eu percebi e que, além disso de forjar, já estavam, tipo, aparentemente em desespero a ir buscar coisas que já nem faziam muito sentido. Mas é isso, vamos aguardar, porque esse caso não vai dar o que falar, de certeza. Acho que a sentença é ali para perto do Alding também, vai ser assim. Ok. O tempo está. Que também é uma questão que eu tenho, não sei se vocês sabem, é, ok, o que é que acontece se o Craig ganhar. Não faço ideia. Tipo, em termos fracos. Só está a taxa de devolver-lhe as moedas. Sim, não, mas se põe, por exemplo, nas exchanges eles iam ter que mudar o nome e o USB passava a ser Bitcoin e o Bitcoin tinha que ter, tipo, legacy. É, não sei. Não sei se era isso que acontecia, não faço ideia. Pois, é, tipo, que consequências há, afinal, no fim disto tudo. Precês alguma ideia, Rickles? Não faço a mais pequena ideia. Pois, é. Isso é, é o escuro. Ok. Não, é, para mim é tentar perceber, tipo, pá, porque eu, I don't really care, não é, tipo, o que é que acontece no final, para mim não muda nada, mas... Certo. Mas no mundo real há de haver alguma consciência. Exato, no mundo dos crescidos. No mundo dos crescidos. Pois, tipo, no mundo real tem que haver alguma consciência, mas isso é o que é, tipo, as exchanges têm que mudar o nome. Pois, não sei. Pois. É uma boa pergunta, por causa da vossa ideia. Tem que devolver o domínio e essas cenas e o guitarro, passá-se a do Craig. O que ele vai para lá mandar? Eu não sei, mas pronto, vamos ver. Qualquer forma aparece que ele não... Em Inglaterra? Não. Em Inglaterra. Em Inglaterra. Ok, ok. Tem que, pronto, se fosse lá estar, assim, num país obscuro também, aí ninguém queria saber, mas sendo em Inglaterra, em teoria, não é? O que se decide lá pode ter algum peso internacional. Certo. Agora, o que é que eles pretendem obter também, não sei. Ah, e parece que ele já admitiu que um dos documentos que tinha apresentado que realmente era falso. Não sei, não li o contexto, li essa notícia assim por alto. Ok. Enfim. Mas, epá, aquelas contas que eu sigo, pá, que são mais viradas para a BSV, que são tipo o Rui da Silva, estás a ver? Eu ainda gosto de seguir essa monta que é para ver o que eles dizem, não é? Ah, continua um pré-bullying-se que aquilo está ganhando. Ah, é isso mesmo, é tipo, é tipo, está quase ganho. Está quase ganho, pá. O cara é que está mesmo, tipo, é infalível. Eu estou pensando, uai, tipo, pá, é o que eu te digo. Por isso é que eu te digo, um gajo lê o que o Twitter e fica literalmente sem saber, tipo, pá, nada é verdade. É a internet, a internet é fodida. Pois é. Porque quando não tens ideia do assunto, não é? É mesmo difícil conseguir separar um lado do outro, não é? Eu tenho certeza que dá para aceder alguma fonte, mais ou menos, tipo, quando eu digo credível é porque é imparcial, estás a ver, que descreve apenas os eventos. Pá, de certeza consegues aceder a isso, só que pá, é isso, é tipo, é por isso que eu não quero saber. Um meio de comunicação qualquer, mais tradicional lá, em inglês, não é? Se calhar cobriu o caso, se calhar tinhas uma perspectiva. Pelo menos um bocadinho menos parcial do mundo cripto, não é? Yeah. Tipo o da cena, estou a brincar, estou a brincar. O da cena é tipo o correr da manhã de inglaterra. Já foi pior o correr da manhã? Já foi pior. Já foi pior? Já foi pior, acho que sim. Claro. Quando? Danos. Quando começou? Era pior. Yeah, quando começou. Acho que era pior. Acho que era pior. Ok. Vou tomar a tua palavra. Mas eu não leio nada, portanto pá, estou a falar absolutamente com as caras, agora é cem vezes pior. Não é fucking idea. E já agora, ainda não falámos quanto a capa? Ah, é verdade. Querem comentar? Bacano, não é? Tipo, é o número alto antes do Halving, é fixo. Quer dizer, ainda falta mais de um mês, portanto, ainda pode subir mais ou ainda pode cair, portanto. Mas é bom, é bom. Acho que indiscutivelmente é fixe. Estamos aqui. Pode ir para cima ou pode ir para baixo? Exatamente, Riclus. Foda-se. Olha, sigam o Riclus. É de Riclus porque o gajo sabe. Como podem ver, o gajo sabe. O gajo acabou de adivinhar o futuro. O gajo acabou de adivinhar o futuro. Portanto, pá, pessoal. O que é que ainda se eu gostaria de conseguir o Riclus? O que é que quiser? O que é que quiser? O que é que quiser este preço? Sim, sim. Pode ir para cima ou pode ir para baixo até o álbum. Pá, fantástico. Sem boeda alfa. O Riclus sem boeda alfa. Sim. Pá, mas agora há boas. Já está para cima cedo demais. Eu precisava desse lá em baixo um bocadinho mais de tempo. Espero que há já aí um dropzinho. Mas é porque está toda a gente à espera do drop. Será que ele ou parece, não é, Riclus? Essa é que é a questão. Certo. Não é? Sim, mas o drop... Eu também acho improvável ficar aqui no chip de capas. Se perguntar. Pronto, mas 45 é um pequenino, está tudo bem? Ou seja, se perguntar assim, pá, olha. Se eu gostava. Eu adorava, não é? Para ir, eu adorava que fosse ao futebol para os 20 capas. Aquela conversa ridícula, não é? Mas pronto. Ah, não. Aqui também estou a falar de 43, 45. Certo. Isso aí se achas possível. Isso aí se achas possível. Sim, sim. Mas por achar possível, e até que é provável, acho que vai acontecer o contrário. É que eu acho que é o improvável, que é, pá, agora fica por aqui. Agora não deste dos 48, 50, 51, 52, estás a ver, começa a ficar por aqui e não quer sair daqui. Eu acho que isso, eu daria uma probabilidade mais pequena disso acontecer, mas acho que estamos naquela altura que começaram as coisas a acontecer ao contrário. Portanto. Pá, não sei. Também era bom sinal acontecer ao contrário. Era bom sinal. É que estamos mais avançados na Bullrun. Era bom. É uma confirmaçãozita, digamos assim. Sim. Bom, é bom por um lado, pode ser mal por outro, porque se calhar então o pump não vai ser assim tão grande, não é? Ah pá, há de ser sempre significativo, não é? Tipo, historicamente, pá, não sei. Sim. Acaba de ser o all time-in. Sim, exato, exato. E não é só isso, é tipo, pá, tu tens sempre, o mercado tem de sempre reajustar à nova emissão. Pá, independentemente do que a malta diga, já está para SD, não é pá, está bem. Choro. Acho que as coisas não estão para SD, tipo, estão para SD quando acontecem, estás a ver? Quando os managers começarem a receber metade, pá. Estão para SD ao minuto, não é? Ao minuto, tá? Mais ou menos. Sim, sim, certo, mas, pá, é mais nesse sentido que eu quero dizer aquilo, vai, o mercado eventualmente sofre um impacto, estás a dizer, pode não ser imediato, mas, pá, se passar de seis meses tu já viste essa alteração, normalmente. E acham que isto se deve, principalmente, às entradas do ETF, que se deve devido ao Alving, o que é que têm lido, o que é que têm visto sobre isso? Ah, dos ETFs eu vi que realmente os inflows agora já são muito maiores que os autoflows, e isso, sem dúvida, não é, já está a pesar. E depois acho que há um bocado os dois, não é, ambos os dois, como diz o outro. Não, não é bom o outro, pronto. Ou seja, a malta já está a contar com a narrativa do Alving e então investe mais nos ETFs. Certo. Lá está. Eu acho que aqui é a tal coisa do, havia muito dinheiro nas sidelines, que agora têm a oportunidade de investir pela mesma narrativa que as pessoas já investiam em BTC, mas. Exato. Eu acho que o que acontecia com os investidores, não lhe quero chamar tradicionais, mas enfim, as pessoas que já estavam investidas no mercado, na minha ótica já estavam exaustas em termos económicos. E acho que aqui há uma nova capitalização do mercado pelas mesmas razões, ou seja, não estou a ver aqui nenhuma razão diferente para o BTC estar a subir ou para a malta estar a investir em cripto. Acho que o panorama geral se mantém praticamente igual. Não estou a ver aí grandes novidades, grandes coisas. Enfim, na ótica, sei lá, na ótica do que a gente chama, daquela discussão que a gente deve ter, da utilidade ou de, pronto, da utilização, não lhe quero chamar utilidade, na utilização do cripto. Mas na retira. Exato. Mas, ou seja, não vejo aí grandes novidades e então acho que a malta está a investir pelas mesmas razões. Simplesmente é dinheiro novo que pode investir pelas mesmas razões. É a minha opinião. Pá, eu concordo, eu concordo. Eu acho que, além disso, é aquela cena básica, tipo, da emoção humana, não é? Tipo, isso é um bocado independentemente de quanto dinheiro é que tu tens. Pá, é mais associado, se calhar, à experiência que tu tens, digamos assim. Tem mais a ver com aquela questão de, pá, estamos a olhar agora para um gráfico da Bitcoin e a Bitcoin é tipo, é linhas verdes, basicamente. Portanto, pá, a malta está, a malta compra sempre, não é? Quando começa a ficar verde. E quanto mais verde, mais a malta quer comprar. Portanto, tipo, pá, acho que é um bocado uma self-fulfilling prophecy, não é? Tipo, quanto mais o preço está verde, mais a malta vai querer comprar, não é? Tipo, e repare, e não estou a dizer isto numa questão de crítica. Pá, uma pessoa que tenha muito, muito, pá, muito dinheiro, tipo, pá, um gajo que queira comprar ETFs, tem muito dinheiro de lado, como o Ricardo estava a dizer, essa malta com, pá, que tem mais dinheiro e que ainda tinha, ainda estava de lado. Pá, se quer haver a Bitcoin a 20 mil, ou haver a Bitcoin a 40 mil é diferente. Ou seja, numa perspectiva de confiança que ela chega aos 69 mil, não é? Estou mais confiante quando ela está nos 40 mil do que quando ela está nos 20 mil. E, portanto, estou mais à vontade, se quer, de investir. E muito mais à vontade de estarei através de um ETF, portanto. Pá, concordo 100%. E é aquilo. E a partir de agora começa a ser a questão do preço. O preço sobe e, portanto, mais gente vai estar tentada a entrar. E quanto mais ele subir, mais pessoas querem entrar. E depois do preço passar ao time high, então, vai ser uma loucura, não é? Como de costume, porque agora é o infinito. Não há, tipo, quando não há altamente high, não há topo. Essencialmente é price discovery. Pá, eu estou ansioso de chegarmos à altura em que aqueles, pá, 3, não, 3 não. Pá, 6 mozitos, que só se fala em price discovery. É price discovery, price discovery, price discovery, price discovery. Pá, vai estar tudo maluco. Que é tipo a lua. É tipo 200 mil, 1 milhão. Altar mais todos os dias. Exato, exato. É o infinito. É um milhão, um milhão. Menos de um milhão é de alta. Mas imagina, tipo, isso desses asset managers e fund managers e tal. Imagina os que ainda não tinham ouvido falar de bitcoin e agora porque há o ETF ouviram falar. E de repente começaram a olhar para o gráfico, não é? E começaram a perceber, tipo, a performance do bitcoin nos últimos 10 anos. Ou no último ano, não é? Nos últimos 5. E mesmo há chegas, não é? Tipo, só olhar para os dados, que é o que a maioria desse pessoal faz, não é? Com certeza muitos, tipo, onde é que eu vou investir? Olha, este asset é sem dúvida, não é? Tem uma performance superior aos demais, não é? Tipo, ao ouro, à prata, às ações, ou, por, né? Ondas, whatever. 100%. Por isso, mesmo que não sejam da narrativa, whatever, Michael Saylor, da vida, não é? Mesmo que não saibam o que é que é que é bitcoin. E deixa-me acrescentar aqui, que eu acho que nós vamos... Repara, eu até sou... Eu contigo, eu gosto de ir contra as minhas próprias ideias. Eu até sou apologista daquela narrativa de que, pá, os ganhos da bitcoin, entre aspas, vão ser cada vez mais reduzidos, não é? Em termos percentuais, não é? Porque é normal. Tem menos volatilidade, é isto que eu quero dizer. É, pá, mais liquidez, etc. Mas, mesmo assim... Diz isso? Claramente. Certo, certo. Pronto, mas eu às vezes gosto de pensar também, pá, o que é que poderia fazer esta ideia estar errada? Pá, e uma das poucas coisas que me leva a crer que se isto seria possível, era, por exemplo, muitos asset managers, muita dessa malta, entrar toda na altura errada, que é, pá, a bitcoin passa aos centenove capas, a bitcoin passa aos cento e mil, eles ainda não entraram, estão ali naquela de foda-se, pá, agora já é tarde demais, a bitcoin se calhar, pá, se só possui... E eles decidem entrar quando já está a cento e cinquenta ou dezentos e depois tem um cacho de praia. Exatamente, quando caem dos cento e cinquenta para os cento e vinte, eles vão só comprar porque é agora que vai... Pá, e realmente aquilo tem um pump gigantesco, mas depois, tipo, pá, eu não estou a dizer o que acontece a seguir, já se sabe o que acontece, é ridículo, mas, mas... Era a única, se calhar, história que eu estava a ver, assim, mais, pá, mais realista em que isto podia... Era essa malta toda, tem muito dinheiro, porque esses gás também são humanos e também têm emoções e também entram na altura errada, pá, muitas vezes, é o que quer, tipo, faz parte. Portanto, é pá, era a única situação mais ou menos possível, porque senão, tipo, pá, não estou a ver... Tipo, vai pampar, como é óbvio, mas é aquilo, tipo, a partida vai crescer menos, não é? Do último all time high eu diria que se calhar, tipo, duas vezes, tipo, pá, na melhor das hipóteses, estás a ver? Tipo, cem, cento e vinte capas, mas, pá, como é que eu vi isto não acontecer? Era assim, era essa malta toda a comprar na altura errada. Pá, basicamente, mas já acho difícil. Sim, sim. Acho difícil, mas pronto. É que tinha que haver aquele fomo mesmo estúpido, em que o gajo, tipo, não quero comprar, mas depois os clientes já estão a fazer tanta pressão. O fomo dos asset managers, pá, isso era muito bom. Isso era muito bom. O fomo dos boomers todos, todos malucos aqui, pá, estão, perdem a cabeça. É agora. Não, coitados, depois também crachava e eles sem pensão nem nada, coitados. Mas a geração dos outros, por acaso, é uma geração que, pá, deixa-me pensar. Será que, pá, era um bocado lixado, não é? Eles entrarem em todos os termos de economia na altura, na pior altura de sempre. Mas também tinha piada, porque, pá, essa malta também, na altura que muitos dos outros compraram um caso, compraram-me com as casas muito baratas, não é? Portanto, também era um bocado... Pá, olha, era a troca de ricas entre gerações, está-nos a ver, estava a explicar-me de alguma forma. O great transfer of wealth, como está a falar. Era assim. Era o fomo dos asset managers. Self-fulfilling prophecy. Exato, exato. E pá, muito bom, muito bom. Não, pá, eu estou a brincar, mas, epá, este um gajo nunca sabe o que é que pode acontecer, não é? Mas eu estou mais inclinado para aquilo de, pá, dos retornos reduzirem um bocadinho, basicamente. Bem, e se realmente acontecesse uma coisa nesse andar com a Bitcoin, realmente subisse bastante mais do que, pá, o que a malta esperaria, eu nem quero imaginar o que acontecia aos altcoins, meu, pá, tipo, era ridículo. Devia ser absolutamente, pá, pá, não sei, histórico. Dó-de-es-coines nos 10 dólares, para brincar. Sim, mas a que ponto é que começa a entrar dinheiro nas altcoins e porquê, neste momento? A minha questão é essa, é tipo, claro que há algum pessoal que vai e compra a BTC e passa a BTC para altcoins, não é? Mas fora esse, não é? Porque, tipo, lá está este inflow que vem dos ETFs, não vai entrar nem altcoins, nunca. Não, certo, não, não, nesse aspecto, não, 100% de acordo contigo. Eu estou a dizer é... Por isso tem que vir do outro lado, não é? No mercado como geral, estás a ver se a Bitcoin sobe muito, pá, o mercado no geral está mais, muito mais pumpy, estás a ver? Ou seja, é pá, está toda a gente com mais... Está toda a gente se sente mais rica. Percebes o que é que eu quero dizer? Pronto, ou seja, acho que eventualmente há um spillover. Mesmo que não seja, tipo, direto, há muita malta com Bitcoin que se calhar vai dizer foda-se, que não tem ETFs, se falar malta que já está no mercado, pá, peraí, pá, que isto agora estou muito rico, deixa-me cá comprar outras merdas, estás a ver? Pá, diria eu, porque normalmente é o que acontece, estás a ver? É só por aí. Mas também concordo com o que estás a dizer. Pá, o dinheiro que vem dos ETFs também, à partida, fica um bocado preso nesse aspecto. Concordo. Que também é bom para a Bitcoin, mas isso também é fixe para a Bitcoin, por acaso. Sim, eu fui ver o gráfico da dominância no outro dia e já vai a 50 e tal por cento, 56, quase 60. Certo. Ou seja, está a aumentar, não é? Tipo, o dinheiro realmente está aí para a Bitcoin. Isso é bom, é bom, acho isso fantástico. Não quer dizer que isto não muda, não é? Claro. Sim, sim. Pá, eu sou, sabes que eu acho sempre que isso vai, eventualmente muda sempre, não é? Acho que, é porque é o que eu estou a dizer, grande parte da Bitcoin não está nos ETFs. Exato, exatamente. E acho que isso se vai manter, não é? Essa tende, essa tende, porque é o que eu digo, minha parte da Bitcoin não está nos ETFs, ou seja, o spillover do preço, não é? Tipo, a vantagem, tipo, a grande vantagem que a malta tem nos ETFs, que tem ETFs que o Bitcoin subiu bem do preço, que os outros também têm, não é? E os outros não estão presos ao ETF, e pá, e dizem, foda-se, deixa-me lá ver o que é que eu vou fazer com estas moedinhas agora. Mas pá, é mais para aí, estás a ver? Se calhar, ligando aqui um bocado a conversa dos ETFs e do preço do VTC, e é aquilo que eu estava a dizer há pouco, que, enfim, acho que ainda pode haver aqui alguma descida interessante, acho que a subida tem estado bastante correlacionada com a alteração de fluxo de fundos entre ETFs, ou seja, com a conversão do ETF, do trácio da Grayscale no ETF, houve imenso dinheiro a sair de lá e a entrar nos outros ETFs, uma venda massiva de GBTC. Eu penso que isso foi uma das grandes razões para o preço ter descido logo a seguir à saída dos ETFs, e agora está a subir porque já parou essa venda de GBTC. na minha opinião. E eu acho que uma razão para poder realmente haver novamente uma descida é que ainda a GBTC da Gemini, da Gemini da Genesis, peço desculpa, para vender no processo de insolvência que a gente já falou aqui, e eles têm, não sei se é 50 mil, é tipo 1.4 Bis de GBTC. Dá um bocadinho. Sim, mas entrou tipo 1 B por dia nos últimos dias. Mas sim, ok. Literalmente inflow de 1 B por dia? Ou seja, é net inflow? Não, tipo, somados, somados os ETFs todos e tal, andava por aí. Sim, net inflow dos ETFs todos. Sim, sim, sim. Por dia? Não vou dizer 1 B, mas andava lá perto. Mais coisa menos coisa. Por acaso não acompanha. Foi o que eu vi nos últimos, pá, 3 dias, ou não o que era. Agora, óbvio que também faz oscilar, não é? Mas, caralho, não faz oscilar tanto, porque eu acho que a quantidade, o que tu davas a estar certo, eu também concordo, acho que essa pressure ali inicial do GBTC fez a diferença. Mas acho que era muito mais Bitcoin do que agora é esse. E tu não achas só que há potencialidade desses gás fazerem vendas off the counter? Ah, há sempre. Agora, não há é um bilhão para comprar essa merda assim... Certo, certo, certo. Em OTC, não é? Claro, claro. Digo eu, pelo menos, não estou a ver isso acontecer assim, com tanta facilidade. Ou seja, tu dizes que há uma parte que é comprada em OTC, mas é uma parte, pá, que não é... Vai acabar por... pronto. Dilui um bocado o impacto, já percebi, sim. Acho que o mercado de OTC não consegue absorver isso. Porque senão a mesma argumentação que eu estava a usar para a primeira descida também não funcionava. Não fazia sentido para a subida. Certo, 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 já percebi. E nisto falta, portanto, aí poucos dias para o Alvin. É verdade. Já está quase. É Abril, não é? Very soon. É bom, meu. Mais um... mais um marco. Mais um marco na história da Bitcoin. Mais o Alvinzinho. Já estamos quase no Alvin que deixamos de... baixamos de uma. Já não falta muito. Não é? Mas para 1.25, portanto... A seguir a isto... A seguir a isto é que é... Pá, não é que a diferença é a mesma, não é? Mas, pá, na cabeça das pessoas, se calhar... É diferente, não é? Depende sempre do preço também da Bitcoin, não é? Não, não, certo, certo, certo. Se os bolos estiverem certos, isto for para 500k, pá, pode ser meio Bitcoin, não há problema. Certo. Pá, 500k não sei, mas... Um milhão. Há de pampar um bocadinho. Não, há de pampar um bocadinho. Exato, um milhão. Pelo menos um milhão. Pelo menos um milhão é a derrota aqui, exatamente. É esse o main de sete, é esse o main. Se acreditamos todos, acontece, está a ver? É assim, a manifestação é assim que acontece. Vamos fazer um poll, não é? Em que alvinho é que o Bitcoin vai estar a um milhão? Exato, olha, bom poll, por acaso. Pá, se há daqui a... Este não, mas o próximo já... Ó, daqui a dois, vai. Depois deste, não sei. Deixa ver o que acontece neste, não é? Exato, deixa lá ver. Eu respondo depois de Abril. Exato, exato. Depois de Abril, não. Depois de Dezembro ou Janeiro. Ainda falta um bocadinho. Isto depois tem de pampar um bocadinho para o que acontece. Então, onde é que nós vemos? Não é imediato. Sim. Muito bem. Mas é isso. Então, olha lá, Kiko. O que é que achaste do rebound do preço do Moner depois daquela descida inicial abrupta? Estavas com bem medo que fosse descer mais? Mas afinal... Sim, sim, sim. Estava com... Achava eu que ia descer muito mais. Mas afinal... Mas afinal... Já poupou? Depois ali... Baixou para... Já poupou 30% a seguir ao nosso episódio. Ok, ok. Boa. Deixou 60% a seguir a 30%. Exato. Entre 60% foi para os 100% e agora está ali 126, 5%. Ok. Por isso... É uma estabilidade quase, basicamente. Basicamente. Não sei. Foi estranho, mas... Mas bom. No sentido, vamos ver. Tem comprador de Moner, pronto. Já está mesmo deslistado. Mas havia tipo uma deadline qualquer, não era? Até dia 20 ou... É dia 20 só. É isso. Ou seja, ainda está listado. Por isso, ok, em teoria... Já não pode até fazer o withdrawal. E depois falava-se que ia manter o contrato de futuros. Que era estranho. Acho isso extremamente estranho. Duvido imenso. Mas calhar... Eu vi qualquer coisa nesse sentido. E pensei eu... Ok, eles não podem ter o asset, mas um contrato de futuros, se calhar podem. Pá, se forem... Fazem aqueles truques. Não, se pagarem o SDT... Como é que eles fazem para liquidar os futuros, se não tiverem XMR? Não, eles podem fazer um SDT, não é? Pois, fazem tipo um híbrido qualquer. Podem fazer apenas tracking do preço, não é? Fazem um SDT, fazem tipo... Pois. Pagam em um SDT e faz o pagamento em um SDT. E nunca têm em Moner. Exato. Eles podem fazer isso, em teoria, com qualquer asset. Sim. Para futuros. Tipo, legalmente não, mas... O Ricola está assim com cara de cair, não. Não, não podem. Não, não é o não podem. Tanto que já tens os contratos perpétuos, desde que isso foi feito na BitMEX, que era só com o SDT e o BTC. Acho que já funciona dessa forma, mas não sei. Se calhar é isso, é o que tu estás a dizer, acaba por ser um CFD, que é só literalmente apostar na subida ou descida do preço, e se calhar isso pode. Sim, se foi a verdade. Eu também vi assim, foi um tweet qualquer. E pronto, e agora vamos ver o que é que acontece. Enquanto estiver na Craca, menos mal. Monero, digo. Não cabe no outro. Se for mesmo deslistado todas as check-ins, aí é que seria mesmo a prova de fogo. Aí de certeza que descia mais de 60 euros. Tu sei, até podias ter uma surpresa, até podias ter bastante, mas depois recuperar outra vez. Sim. Eventualmente. Sim. Não sei é quando, mas... Um dia. Opa, é o que eu te diga. Eu acho que era... Pá, não sei. Era preciso haver aí uma necessidade qualquer bruta, não é? Para o pessoal querer usar monero. Sim. Pá, porque digo eu. Mas é o que eu te digo, mas também é... Eu acho que é o que eu te digo. O bonero tem uma coisa boa e uma coisa má. tem essa cena de não acho que vai ter um crescimento sempre boi da lente em termos de preço vai ter sempre comunidade vai ter sempre malta de certeza que está interessada na proposta de valor portanto tem a parte boa que é essa mas tem um crescimento lente porque é uma coisa que a malta não se importa muito mesmo que se importe demora um bocadinho até tipo interiorizar que é importante e entrar no mindset digamos assim para querer estar a usar maneira mas também lá está o teu lado oposto que é ter uma comunidade muito forte uma narrativa boa da forte e portanto é daquelas merdas que não morre eu pessoalmente gosto disso do facto de ser muito difícil de matar tipo Bitcoin mas com uma proposta de valor diferente obviamente e com uma comunidade diferente mas acho que tem a malta lá dentro tem esse mindset digamos assim ficavam com a maneira até ir para zero percebes? é um bocado essa malta isso é fixe, tem muita gente assim portanto tem essa vantagem mas lá está acho que vai ser um crescimento sempre assim tipo devagarinho orgânico sim, exato orgânico nunca será muito exponencial certo, certo a ter será assim acho que é por aí até agora lá está por isso é que também é muito estável e também a quem o usa se o usares diariamente também não tens muito interesse em que ele pump muito um dia ganhas mas no outro também estás a perder certo se as oscilações forem grandes e se realmente tivesse a usar a moeda para comprar ou vender produtos e serviços também não te interessa muito que ela oscile certo ou que oscile interessa-te repara interessa-te sempre que o preço suba só por causa da questão da liquidez não é? porque há mais liquidez desenvolvida é só mais por aí precisa-te usar um bocadinho menos de moeda e como se torna o value lá para também teres uma cena que como o dólar desvaloriza certo exatamente eu acho que é mais por aí estás a ver? mas de resto eu concordo contigo tipo é um bocado desde que ela não seja assim muito volátil num num curto espaço tempo acontece sempre não é por aí mas pronto mas normalmente digamos assim com a regularidade daquilo ter um preço relativamente baixo estável acho que sim tem vantagem para que ele usa claramente muito bem é isso acho que vamos encerrar sim queres relembrar lá a cena dos tickets para a conferência quem quiser pode sim quem quiser comprar a bilhete para a conferência Bitcoin Atlantis a decorrer de 1 a 3 de Março na Madeira pode utilizar o código de desconto LDA da Luz Digital Assets e tem 10% de desconto na compra dos bilhetes e só uma coisa eu peço desculpa pelo Ricless não ter sido específico é na Ilha da Madeira porque senão as pessoas não sabem que é a Ilha da Madeira Ricless podem pensar que é outra Madeira qualquer há conferências noutra Madeira deve haver de sorteio absoluto se for a ocasi eu acredito obrigado eu fui agora verificar o meu telemóvel muito bem pois bem é isso ainda assim a ver se eu me lembro como é que é não se esqueçam de nos seguir nas redes exato e no Twitter estamos a precisar desde sempre exatamente e um abraço para o Malman seja onde estiver está para ser bem para a semana deve estar exato para a semana está aí outra vez a coordenar as tropas e se não estiver elas seremos nós exatamente um de nós um abraço tchau tchau até para a semana e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher Spotify Youtube ou Library entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCaféPT e partilhem este episódio e com os vossos amigos até para a semana e com os vossos amigos